Fala rapaziada, tudo bem com vocês? Privilégio de você aqui, bora para mais um vídeo no canal Vamos fazer o seguinte, caixinha de leite Torque One Mapa 6 Filtro de ar Cayenne Alto vazão Vamos dar uma volta aqui em rodovia E você acompanha comigo esse passeio aqui Vou deixar aquele áudio top rolando para você aí Grande abraço Filtro de arroz Filtro de arroz Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.